A gente segue falando de saúde agora, voltando a conversar com a doutora Geórgia Parente, que é oftalmologista. Ter sol é o assunto hoje por aqui. Tem dúvidas no nosso WhatsApp, como prometido, aqueles mitos e verdades, tá doutora? Vamos colocar aqui na tela do MD, solta aí pra gente ver. A primeira pergunta que chegou, não, vamos pro mito então. Primeiro, ter sol é contagioso, perdão, mito ou verdade, doutora? Gente, mito. Quem tava prestando atenção na outra conversa que a gente teve, nós conversamos sobre isso. Não precisa de correr, é só o que a Bruna comentou. Se evoluir pra uma conjuntivite, aí sim, você tem que se afastar. Mas sendo só o ter sol, só aquela bolinha vermelha, pode ficar tranquilo, não é contagioso. Não é contagioso, então é mito. Solta aí mais um mito ou verdade na tela. Coçar os olhos pode causar o ter sol. Isso é mito ou verdade, doutora? Olha, de forma indireta, pode causar. Por quê? Você tá coçando os olhos, gente, na nossa mão, cheio de bichinho, cheio de bactéria. Então, não devemos coçar os olhos de forma alguma. Certo. E quando você já tem aquela coçadura frequente, já é um paciente alérgico, aqueles fatores de risco que a gente conversou, obesidade, paciente diabético, faz com que você provoque microtraumas e aí dê espaço pra essa bactéria formar o ter sol. Então, de uma forma indireta, coçar os olhos pode sim causar o ter sol. Muito bem. Vamos pra mais uma tela. Mito ou verdade? Olha só. Anel quente ajuda a curar o ter sol. Isso é bem conversa de vó, né? Mito ou verdade? É um mito, mas tem um certo fundo de... Faz um certo sentido, vamos dizer assim. Lembra que a gente falou da compressa quente? A compressa morna que ajuda a dissolver esse ter sol. O anel quente tem esse fator da temperatura que ajuda. Só que a gente imagina, pessoal, você vai pegar um metal, vai aquecer, vai ficar uma temperatura que você não consegue controlar e você vai encostar na sua pele. Isso pode provocar uma queimadura grave. Então, de forma alguma, é pra fazer isso. Faz a compressa morna, que dá esse efeito da temperatura, mas o anel quente mito, gente. Nossa, faça não. Mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. Quem tem ter sol não deve usar lentes de contato. Tem alguma relação aí, doutora? Isso é mito ou verdade? É uma verdade, gente. É importantíssimo esse daí. Por quê? A lente de contato, ela fica em contato, como o nome diz, em contato direto com os nossos olhos. E o ter sol é uma inflamação causada por uma bactéria. Então, imagina que você tá com um corpo estranho, que é a lente, colocada em cima dos seus olhos, da córnea, e tá essa inflamação acontecendo nos seus olhos. Então, você não deve usar lente de contato, tanto pra evitar que a lente se contamine com essa bactéria, quanto pra provocar mais encômodo nos seus olhos. Abrindo só um parênteses, todas as pessoas que usam lente de contato devem ter um óculos de reserva, justamente pra esses momentos também e pra momentos de descanso também. Então, isso é muita verdade. Ok. Tem mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. Olha só. A gente deixou essa por último. Tem um clássico, né? Negar algo a uma mulher grávida causa o ter sol. Isso é mito ou verdade, doutora? Ai, gente, é um mito. Eu fico até sem graça de dizer esse, porque quando eu tava grávida, as pessoas falavam assim, não, não vou negar por causa do ter sol. Eu ficava, aham, tá bom, faz a minha vontade aqui. É, mas é um mito, né? Não vai causar. Tá bem. Vamos às dúvidas agora? Aqui, algumas que chegaram no nosso zap. Solta aí na tela pra gente acompanhar. A nossa telespectadora, a Luísa Marilac, perguntou, por que tem ter sol que precisa de cirurgia e outros não? Os meus são sempre cirúrgicos. Por que eles não são iguais aos outros? Olha aí, não sabia que tem alguns casos que a cirurgia é necessária, doutora. É, Luísa, infelizmente, no seu caso, esse ter sol, como eu falei pra você, a maioria das vezes ele sai até sozinho, sem a gente precisar fazer compressa, sem nada. Sim. Em alguns outros casos, fazendo a compressa não tá melhorando, você precisa lançar mão de antibióticos e mesmo assim, Bruno, em alguns casos, essa bolinha, ela forma como se fosse encapsulada, que a gente chama, é como se fosse um saquinho plástico que fechou ali e deu um nó. Então, ela não vai sair com compressa morna, ela não vai sair com pomada antibiótica. Aí, nesses casos, a gente tem que fazer a cirurgia, sim. E o caso que acontece com Luísa é que aquelas pessoas que têm ter sol, elas, por muitas vezes, elas têm uma tendência a ter, devido aos fatores de risco próprios dela, então se não tiver esse cuidado, pode evoluir pra cirurgia, sim. Entendi. Vamos trazer mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais? A nossa telespectadora Márcia perguntou, calásio é ter sol? Como tratar? E aí, doutora? É a evolução, Bruna. É isso que a Luísa teve. Ela teve o ordeolo, que é o ter sol, e aí ele se encapsulou e aí formou o calásio. Aí o calásio é do tratamento cirúrgico, então vamos dizer que o calásio é uma evolução do ter sol no olho da gente. Entendi. Então, quer dizer que a cirurgia é uma das formas de tratamento em casos específicos, né, doutora? Exatamente, exatamente. Certo? Só pra gente encerrar, existem algumas maneiras de prevenir o ter sol? Sim. Então, manter a limpeza dos olhos, como a gente conversou, da maquiagem, retirar maquiagem, evitar de espremer, né, assim, que já apareceu, mas você pode fazer com que fique com a tendência de você ter de novo. E a saúde, o estilo, o que é o seu programa, né, manutenção do estilo de vida saudável, tudo isso ajuda também a se alimentar bem, fazer exercício, tudo isso no geral ajuda você a não ter. Muito bem. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Georgia, arroba georgiapelobo.oftalmoped, arroba georgiapelobo.oftalmoped, até que ela volte aqui pra conversar mais com a gente. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, foi ótimo. Boa semana, amei também. Obrigada pela participação.